Hoje eu molhei a tela do meu celular Vendo o sorriso dela voltar a brilhar Cliquei no arroba que ela marcou Fui no privado o sentimento digitou Meu braço, cê não tem noção Das moças do seu coração Eu já tive ela nas minhas mãos e perdi Somente alertar isso aqui Tudo que eu não fiz, faz aí por ela Onde que eu errei, por favor não erra Considera ela, considera ela Faz ela feliz, não mentir pra ela Ama de verdade até os defeitos dela Considera ela, considera ela Hoje eu molhei a tela do meu celular Vendo o sorriso dela voltar a brilhar Do que no arroba que ela marcou Fui no privado o sentimento digitou Meu braço, cê não tem noção Das moças do seu coração Eu já tive ela nas minhas mãos e perdi Somente alertar isso aqui Tudo que eu não fiz, faz aí por ela Onde eu errei, por favor não erra Considera ela, considera ela Faz ela feliz, não mentir pra ela Ama de verdade até os defeitos dela Considera ela, considera ela Não seja o próximo a olhar até ela Não seja o próximo a olhar até ela Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem vi rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calor, porque a língua tem culpa Calor, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Acima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Vai ser o fetiche, entra aí Vem, 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 vem E já aqui Cê gasta tanto de uma Pega essas cadeira e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pelos aqui em casa E já aqui Cê gasta tanto de uma Pega essas cadeira e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pelos aqui em casa Calor, porque a língua tem culpa Traor, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Acima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Vem, 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 vem E já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Olha a guitarra do Juninho Menos aqui em casa Então gata, nesse teu corpo tão cheio de curva na primeira eu derrapava Minha vaqueira perfeita que nesse mundão eu tanto procurava Além de princesa, ela gosta de vaquejada Então gata, se joga mais eu todo fim de semana Bora derrubar, boi na faixa Você é o troféu mais brilhante que na minha estante faltava Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Minha boiadeira, dona da beleza De 99% desse planeta És minha riqueza Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Minha boiadeira, dona da beleza De 99% desse planeta És minha riqueza Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa É o E.M. apaixonado Então gata, nesse teu corpo tão cheio de curva na primeira eu derrapava Minha vaqueira perfeita que nesse mundão eu tanto procurava Além de princesa, ela gastada e vaquejada Então gata, se joga mais eu todo fim de semana Bora derrubar, boi na faixa Você é o troféu mais brilhante que na minha estante faltava Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Minha boiadeira, dona da beleza 99% desse planeta És minha riqueza Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Isso é pecado de vaqueiro Deus escolheu para ser, para sempre minha deusa Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar e achar no teu corpo, no teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor, mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme ou romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas, ou talmas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter com a mesma opinião Vai me encaixar de comédia ou vilão Mantendo suspensos, ou que sei do coração Igote e cedentes, ou dama de um dos paredões Ou pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar e achar no teu corpo, no teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor, mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme ou romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas, ou talmas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me deixar de comédia ou vilão Mantendo suspensos, ou que sei do coração É um BF Eu venho me apaixonar Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz É já de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz É já de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pede aí, meu filho Igote e cedeiros O danadinho dos paredões Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz É já de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Papelina Já de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Oh 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 Well x menos eu Oh 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 Essa é pra você tomar uma Como é? Assim ó Pode, eu já me decidi, eu não te quero mais Vou sofrer uns dias, mas depois eu vou ficar em paz Isso foi o que minha boca ensaiou pra te convencer Os meus olhos entregaram, não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes de brincar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você Seu coração é comprometido e não me falou Você tem alguém em sua vida, você me enganou O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes de brincar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Bora se apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Ele me ama quando bebe Mas quando acorda ciscas Desse amor Que acabou Quis que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Consegue imaginar essa situação Agarra, mamadeira, o celular na mão Hoje não, sem perdão Consegue imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não, sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me E eu que já me acostumei tão bem É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal Mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Porque me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Porque me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É um velhado apaixonado Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Porque me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais E se a porta fechar e não se abre mais Ainda bem que você vive comigo Porque se a porta fechar e não se abre mais Como seria essa vida? Sei lá, sei lá Se a porta fechar e não se abre mais Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sobre o nosso conforto De amar De amar Se a dor se tudo fica mais fácil Seu rosto silenciar e paz parar As coisas que mandam são paz O mais cuidado é entrega Meus beijos sem os seus não daria Os dias chegariam sem paixão Meu golpes é o seu, uma parte Seria um acaso e não sorte Ainda bem que você vive comigo Porque se não Porque se não Como seria essa vida? Como seria essa vida? Sei lá, sei lá Se a dor se tudo fica mais fácil Seu rosto silenciar e paz parar As coisas que mandam são paz O mais cuidado é entrega Meus beijos sem os seus não daria Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu, uma parte Seria um acaso e não sorte Desejo que você seja feliz Que encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz Que saiba o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus que eu também vou Um dia encontrar meu grande amor E pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus que eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Pode seguir em frente sua estrada por aí Pode seguir em frente sua estrada por aí E saber se é mais E saber se é mais E saber se é mais